Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje é o nosso vlog por Las Vegas Pra quem não sabe, pra quem não me acompanha no Instagram, a gente acabou de voltar de viagem, acabou de voltar de Las Vegas E foi uma viagem maravilhosa e eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo de hoje A primeira coisa que a gente fez assim que a gente chegou lá em Las Vegas, chegou no aeroporto Foi baixar o aplicativo do ônibus e comprar o passe online mesmo A gente compra o passe no aplicativo, mostra ele na hora de entrar no ônibus e tá tudo certo Esses ônibus de Las Vegas custam 2 dólares se você for usar a passagem só uma vez Ou 20 dólares se você for comprar o passe de 3 dias, que foi o que a gente fez E ele passa por vários lugares, inclusive pelos hotéis e pelo hotel que a gente ia ficar hospedado A primeira coisa diferente que a gente notou quando chegou na cidade, ainda no ônibus Foi a vegetação do lugar, a vegetação da cidade de Las Vegas É super diferente porque lá fica basicamente no meio de um deserto gigantesco Então a gente notou que lá não tinha terra, não tinha lama, não tinha nada disso Lá tinha pedra, areia e a vegetação super clássica, super de deserto, sabe? Diferente daqui de Orlando, que é onde eu moro Dá um contraste entre assim o deserto, as montanhas e a cidade, que é super movimentada O nosso voo chegou lá às 8 da manhã e a gente foi direto pro hotel Acabamos de descer do ônibus aqui no ponto e ele já deixou a gente aqui, ó, do outro lado do nosso hotel Que é o Excalibur, que é um castelo, simples assim, um castelo E aqui a gente tá do lado do New York, New York, que é basicamente a cidade que o Gabriel mais ama na vida Nova York Antes de vir pra viagem a gente ficava no Instagram procurando foto das pessoas aqui, né? Pra pegar inspiração, pra ver como é que as pessoas se vestem Todo mundo de camiseta, de shortinho As mulheres de vestidinho, a gente tá morrendo de frio A gente foi passada, tipo, uma semana atrás, o povo de camiseta e short Como? Como? Como as mulheres com os vestidinhos saindo de noite Gente do céu, eu tô com três blusas, eu tô morrendo de frio Morrendo! Morrendo! A gente fez o check-in aqui no hotel E uma coisa curiosa, geralmente a gente sempre vai pros hotéis primeiro Deixar as malas, porque não pode entrar antes das três da tarde, né? Que é o horário do check-in Mas são dez da manhã e eles entregaram a chave do quarto pra gente Então a gente tá subindo, procurando, né? O nosso quarto no meio desse hotel gigantesco E é isso, já vamos deixar nossas coisas lá no quarto E depois sair pra Aventuras em Las Vegas 2247, né? Isso Cheira bem Cheirozinho Nossa, espaçoso, hein? 20º andar Ah, você tá pra piscina Ah, você tá pra piscina É, a piscina é legal Tá, primeira coisa É pra você gravar, Gabriela É pra você me gravar Eu tô tirando no zoom Você não pode esperar? Pra não assistir apertado Você quer que eu faça assim já e vire Enquanto você fala? Você começa a falar Eu não tô nem apontando a câmera pra você Eu quero que eu faça um vídeo só Hum Tá gravando? Não pode gravar Ah tá Então tá, vamos lá Primeira coisa pra fazer Quando chega no quarto Pra decidir se a gente vai ficar no quarto ou não Você já sabe o que que é Checar o banheiro e o chuveiro Hum Taos Tem que acender, se quiser Tem que acender os dois? O que eu ouvi? Como assim, mano? A gente queimou? A gente queimou A gente queimou a lâmpada do banheiro Acabou de chegar aqui Como? Acabou de entrar no quarto Por que que não liga? Foi Vamos ver o chuveiro Não tem Nenhuma Como você fez? Como você fez? Eu tento no misérico Ah Essa pessoa fica pressionando até acender Foi, então Ligou Ah, esse daqui É pro exaustor Aham E esse daqui é pra luz O de cima é pra luz Tá, desliga o exaustor Nossa, meu cabelo tá bonito Tá massa, né? Enfim É Nossa, que Que banheiro grande Grande, né? Eu imagino que pra seja quente, né? Vamos ver Ah, tá quente Eeeeeee Uhuuu A gente tá hospedado no Excalibur Que é um hotel baseado Num castelo medieval Ele é como se fosse um castelo mesmo Lá de fora Cheio de torres Cheio de coisas maravilhosas O banheiro é grande Tem aqui secadorzinho de cabelo Papel higiênico Toalha Nossa, a pia é grandona Oi É... Vaso e ali O lugarzinho de tomar banho Aqui a porta pro quarto dos outros Aqui é o closet Tem alguns cabidinhos Tem ferro de passar roupa Ó E a tábua E aqui tem camas São duas camas de casal Televisão Gavetas Mesinha Nossa, tem muita coisa aqui E aqui ficou o ar-condicionado Onde o Gabriel tá sentado E a vista maravilhosa para a cidade Olha as montanhas Estamos no meio do deserto O helicóptero O helicóptero É isso então É isso Por isso que ele tá indo pra lá, né É, tá indo pra as montanhas lá Eu falo, tipo, sincera Que é pra lá das montanhas Que a gente foi o Grand Canyon Óbvio Ah, você é tão esperta Ai, meu Deus Então é isso Agora vamos Sair e aproveitar a cidade A primeira coisa que a gente fez Nessa cidade linda Foi almoçar Porque a gente tava morrendo de fome Os voos aqui nos Estados Unidos São muito baratinhos E por isso Eles não incluem nada Não incluem bagagem Não incluem comida Durante o voo Então, tipo assim, nem uma bolachinha Se vocês quiserem um vídeo específico sobre isso Comenta aqui embaixo Que eu posso contar pra vocês Como é que funciona Então pra encher o bucho, né Essa barriga que tava roncando tanto de fome De 5 horas de voo Sem nenhuma comidinha A gente foi num buffet Que é aquela coisa de All you can eat Você paga um valor Você pode comer à vontade O quanto quiser E nesses 3 dias em Las Vegas A gente gastou menos de 10 dólares Nos restaurantes Eu vou fazer um vídeo sobre restaurantes Muito baratos E muito bons de Las Vegas também Mas resumo da história Tava muito bom A gente gastou pouco Enchemos o bucho E perdemos os nossos primeiros dólares Num cassino Ai meu Deus Vai Como é que joga? Play É só isso? Vou colocar um dó Tá Isso tem que pôr de novo? Não Tá, então vai Ai meu Deus Não sei nem como é que joga isso Não entendo nem nada A gente tinha que achar um que a gente sabe jogar Pode ser Como é que joga isso? Não tem a menor ideia Olha o tamanho do bicho Deixa eu tentar apertar o jogo Ah, tá fosso Bem-vindo ao Heide Vamos ter um pouco divertido Acabou Vai de novo, não dá não? Vai de novo sim Parabéns Foi horrível Onde é? Vamos embora A gente não tem sorte com esse negócio não A gente não tem sorte com esse negócio não Então pela primeira vez no cassino Perdemos dois dólares Isso vai ser do nosso budget Da viagem Todo mundo conhece aquela placa clássica De Welcome to Las Vegas Que é essa aqui que tá aqui atrás E a primeira coisa que a gente queria fazer Era tirar essa foto E a gente foi lá logo depois de comer Porque lá nessa época do ano Escurece mais ou menos Umas quatro e meia da tarde Então a gente não podia perder essa oportunidade De tirar essa foto logo no primeiro dia A gente tá aqui na famosa placa de Welcome to Las Vegas E tem uma fila aqui ó Pra tirar foto Tá chovendo também Tem uma fila aqui pra tirar foto E fica um cara tirando foto pra você do seu celular Mas como a gente é equipado A gente trouxe o tripé Montou aqui E tamo tirando foto aqui ó Sem pegar a fila Massa né? A vida real é essa ó Acabamos de tirar foto ali Não tem nada aqui Nada nessa área Só tem o sinal da placa Que fica aqui do lado do aeroporto Nada mais ao redor Aí a gente tirou foto E veio aqui Sentar no ponto de ônibus Pra esperar o ônibus Voltar pra casa Comprar água No All Greens Eu tô com frio Eu tô com muito frio Olha a minha mãozinha Tá 12 graus Tá 12 graus Não parece que tá 12 Parece que tá menos 20 E Chicago A gente fez a maior loucura do mundo A gente comprou a passagem Pra viajar daqui a 20 dias Para Chicago Onde está atualmente Com menos 14 graus Sim E você tá morrendo com 12 Eu tô morrendo com 12 Ela tá morrendo com 12 Que é uma cidade que tá menos de 14 Vamos lá Vamos ver neve Chegou o ônibus Pra quem não sabe Las Vegas é praticamente Uma cidade de uma rua só A rua principal se chama Strip E é lá que tudo acontece É como se eles pegassem Os principais pontos turísticos De cada lugar do mundo E juntassem tudo numa rua Então lá tem muitas luzes Muito restaurante Muito hotel maravilhoso E você fica olhando assim Ao redor Como se fosse uma Times Square De Nova York Só que muito melhor Você olha ao redor Assim cada lugar Tem uma coisa diferente Ali fica Nova York Ali fica Paris Aqui tem um castelo Ali fica o Egito É muito 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 maravilhoso E a gente não podia perder A oportunidade de conhecer Todos os hotéis de Las Vegas E descobrir qual que é o melhor O primeiro que a gente visitou Foi o The Mirage Que como todos os outros É gigantesco Tem loja Tem restaurante Tem muita máquina de cassino E tem muitas coisas Pra fazer lá dentro Mas a coisa principal Que a gente queria fazer lá Era ver o show do Vulcão Que acontece todos os dias Às 8, 9 e 10 da noite Esse é um show Que acontece todas as noites E qualquer pessoa pode ir Qualquer pessoa que estiver Visitando a cidade Pode ir totalmente de graça Acontece do lado de fora do hotel E é super legal Agora já tá de noite A gente pegou o ônibus E veio aqui pro The Mirage Falta tipo 5 minutinhos E além de tá frio Tá chovendo Mas a gente tá aqui na Strip Olha É tudo tão lindo gente Tão lindo Que eu não consigo nem mostrar Música Mano Que loucura Que loucura Meu Deus Foi muito legal Quem é Disney Quem é Disney Porta de Las Vegas A maior surpresa da noite Pra mim Foi o Caesars Palace Eu já assisti muitos E muitos vídeos Sobre Las Vegas Já li muita coisa Mas eu nunca vi Ninguém falando O quão maravilhoso É esse hotel Ele não é o maior De Las Vegas Mas pra mim Andando lá dentro Ele foi o mais maravilhoso Magnífico Temático E que você se perde lá dentro E meu Deus Que hotel é esse Por que que ninguém fala sobre ele Ele é inspirado no estilo greco-romano Então desde a entrada Até tudo lá dentro É tudo tematizado Tudo inspirado na cultura grega Tem colunas Tem estátuas É maravilhoso Meu Deus Olha o tamanho desse anúncio Uau Meu Deus Olha as pilastras Olha as caras É um banco Você entendeu? Você senta dentro da cara Uau Adentrando aqui O Caesars Palace Maravilhoso por fora E aqui ele tem tipo Um mini shopping Dentro dele Gabriel já gostou De uma loja ali Vamos olhar a lojinha Que que é isso? Que loja é essa, mano? Olha, tem o Pantera Negra E o Homem-Aranha Ah, será? Não fez esse clave Olha Você viu o metaleiro aqui embaixo? O cabelo dele Olha, tem o tempo Gabriel tá chocado Deixa eu dar um zoom Não dá, não dá É muito grande Aí tem a área que a gente veio que é pra lá Tem essa parte gigantesca aqui Tem mais coisa pra lá Gabriel, como é que sai daqui? Meu Deus! Andamos, 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 chegamos num lugar maior ainda Que tem um dragão chinês Brilhando, simples assim Tá, então a gente finalmente chegou no cassino E olha isso É tão surpreendente quanto Todas as outras coisas que a gente viu aqui Meu Deus Agora é oficial A gente tá perdido dentro do cassino A gente não consegue sair do Caesars Palace A gente vira e Continua o cassino, aí vira Aí tem mais loja, aí vira Aí tem mais restaurante, loja e cassino Gabriel, a saída não é por aqui, mano E agora? Vamos só ficar de pedra Vamos só ficar Eu tô cansada A gente ainda tem que ir pros outros hotéis Finalmente Finalmente Liberdade Pronto, próximo hotel Anota pro Caesars Palace 20 de 10 20 de 10 1 milhão de 10 Maravilhoso Apresentação do tema Maravilhosa Romano Entramos super no clima Nos sentimos em Roma É gigante Tem muitas lojas Restaurantes Muito cassino Você se perde lá dentro Então Venham Muito bom Muito, muito, muito bom A gente também fez uma paradinha estratégica pra comer Porque a gente não comia desde o almoço E o lugar escolhido foi o In-N-Out Que é uma hamburgueria Típica aqui dos Estados Unidos Mas que tem só em alguns estados daqui Tem que prestar bem atenção Porque aqui mesmo em Orlando não tem Mas lá tinha E a gente foi pela primeira vez O sanduíche é bem simplesinho A comida é bem simples É baratinha É tipo um McDonald's quando começou Sabe que tinha tipo dois tipos de hambúrguer só E era super baratinho Então lá é assim também O próximo hotel escolhido foi o The Venetian Ele é inspirado na cidade de Veneza, na Itália Eu nunca fui Mas pelas coisas que eu sei Pelas fotos que eu já vi Ele ficou super parecido também Gente, pra vocês terem uma ideia Tem um rio Tem um canal passando dentro do hotel Como que isso é possível? Como que eles fizeram isso? Las Vegas é uma cidade muito louca E desde a arquitetura até esse canal Tem as gôndolas que vão passando pelo canal Enfim, gente Tudo maravilhoso Tudo igualzinho a Veneza Voltou a chover E seguimos a nossa luta Indo de hotel em hotel Agora a gente tá indo para o The Venetian Ele é gigante E ele imita os canais de Veneza, na Itália Lindo! Vamos lá Gente, isso aqui tem tudo que vai ser pior do que o Caesar Tem certeza que a gente vai se perder Meu Deus Pra vocês terem ideia Ele começa ali E tudo isso aqui Tudo isso Tudo isso Aqui também É o mesmo hotel, gente Então vamos lá Vamos se perder dentro do Venetian Estamos 5 minutos Entrando aqui No hotel 5 minutos E até agora tava parecendo um shopping Mas estamos chegando Nooo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha esse céu Estamos na Itália Meu Deus Que coisa mais linda Eu tô chocada Eu falei que ia ser lindo aqui Olha pra lá Depois não tá melhor do que o Caesar Ah, o que o Caesar Nossa, mas tá lindo Nossa, senhora Que coisa mais linda Música Como tá tarde, as lojas aqui de dentro do hotel estão todas fechadas Mas é legal pra tirar foto porque não tem ninguém aparecendo atrás da sua foto Mas enfim, a gente só foi naquela parte ali que é a parte do canal mesmo Fiquei levemente decepcionada Assim, é muito lindo, é muito maravilhoso E igualzinho eu imaginava, só que eu pensei que fosse ser maior, né Pelo tamanho do hotel em si, eu pensei que era muito grande aquela parte ali Eu acho que tem parte onde não... É, eu também acho, porque é muito grande pra ter só aquilo ali Mas aquela ali é a parte principal mesmo, que eu sempre vi em vídeos, em filmes, em várias coisas Mas enfim, amei, 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 amei The Venetian Qual que é a nota pra ele? Eu daria nota 10 só porque, tipo, se você não conhece nada e você entra ali dentro, você fica muito chocado É, é porque eu tinha expectativas muito altas Eu acho que ele é muito maior, porque a gente não conseguiu achar ele no transporte E a gente tá meio queim pra casa já É, a gente tá muito cansado, gente A gente anda muito aqui Pois é Ainda bem que eu vim com um tênis confortável e o Gabriel tá com o pé doente Coitado Eu tô com o pé doente por outro motivo, mas eu tô com o pé doente Coitado Vamos pegar um ônibus e ir pra casa, pro hotel A gente tem que ir no nosso ainda, hein Nossa, lá tá, visita o nosso, verdade É, conhecer o nosso hotel, porque lá é maravilhoso, é um castelo Pois é Mas enfim, é isso E foi assim que acabou o nosso primeiro dia em Las Vegas E a gente terminou o dia pensando Uau, que lugar é esse? Por que a gente nunca veio aqui? E quando que a gente vai voltar? Porque é uma cidade tão maravilhosa Todo lugar que você olha tem uma coisa pra fazer, tem uma coisa diferente Você fica o tempo todo falando Meu Deus, olha isso, olha aquilo, olha isso, meu Deus, olha aquilo Enfim, é uma loucura e eu amei muito essa nossa experiência Isso porque esse foi só o primeiro dia Então não deixe de ativar as notificações aqui do canal Pra você receber quando eu postar a segunda parte desse vlog Porque gente, sério, que lugar maravilhoso Vocês tem que assistir esse vídeo Porque a gente vai falar sobre todos os outros resorts e hotéis maravilhosos que tem na cidade Então é isso E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não deixe de comentar, de ativar as notificações E tchau Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí